Oi, oi, cofer, sejam bem-vindos a... Mas se eu começar o vídeo, o Kawan tem que fazer os bugs dele. Oi, oi, cofer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi, no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Weipout, junto com o Kawan. Oi, gente, tudo bom? E é tipo uma cantina. Uma cantina não, uma gincana. Tudo bom? Deixem o seu like, se inscrevam no canal e bora lá pro vídeo, gente. Gente, começou aqui e vamos começar. As 10 primeiras pessoas que chegarem no final, vamos passar pra próxima fase. Então vamos ver se a gente vai conseguir, gente. Tem um programa nos Estados Unidos que é desse jogo aqui, que é na vida real mesmo. As pessoas na vida real participam. É tipo aquele do Silvio Santos. É, igual aquele do Silvio Santos. Ah, é tudo, gente. Enfim, vamos ver. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Ai, meu Deus, tem que passar. Vai, se Deus quiser. Corre, 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 corre. Ai, que desgraçado. Esse negócio, velho. Eu nunca caí naquele negócio, agora eu caio. Tá, eu estou passando, gente. Ai, meu Deus. Tem 13 pessoas, mulher. Sua nome pode ficar no... Gente, eu era muito viciado nesse jogo. Ai, agora eu parei um pouco de jogar. É, gente, a gente sempre jogou. A gente nem lembrava. O Jean nem lembrava mais. Eu que lembrei. Ai, o negócio bugou. A gente jogava todo dia, gente, esse jogo. Então, né, vício. Mas é engraçado que eu sempre ganhava. E aí eu só tenho uma wins. É, gente, esse jogo antigo do Roblox, a gente para de jogar, parece que as wins descontam. Gente, tem aqui inscrito. Deixa eu ver. O Felipe, a Bibi, o João. Deixa eu ver. A Like Pandinha. Deixa eu ver quem mais. A Like Devir. Ai, gente, tem vários inscritos aqui. Eu vou mandar um beijo para vocês depois. Enfim, vamos lá para a próxima partida. Beijo para todo mundo que está aqui. É, beijo para todo mundo que está aqui. Obrigado pelo carinho. Vamos lá para a próxima partida, gente. Gente, começou aqui. E essa fase aqui é muito engraçada, gente. Meu Deus do céu. É, antes do Jean, eu nunca conseguia passar. Agora, né, gente, é fraco. Ai, nós não passamos, né? Tadinho. Gente, tem uma pessoa caída ali no chão ou é eu que estou ficando louco? Nada. Cala ela, desmaiada. Tá. Nasci do lado do negócio, já pulei aqui, já arrasei. Ódio do meu lag, gente. Ódio. Passei. Gente. Eu não passei do meu lag, né, nega? Vai, calma. Vou dar expectate. Será que eu consigo expectar o calma? Não sei. Eu nunca consigo expectate. Arrachei, achei. Vai, calmazinho. Viu? Amada. É no vermelho, amigo. Não deixa o negócio ficar muito na... Senão você não passa. Tem que esperar isso, então. Vai, porra, tá? Vai, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passou. Ai, a nega é chica. Ah, pô, você me respeite. Porque eu não sou qualquer nega, não. Ó, agora eu tô com 10 wins. Vala, gente. Vocês viram? Eu tava com uma. Vala. Você tá com uma pra mim, mulher, na cabeça. Mas pra mim agora eu tô 10. Eu não tô entendendo nada, gente. Vamos lá pra próxima partida. Gente. Ai, eu vou... Começou aqui. E vamos lá. E essa fase é... Eu vou com essa fase, gente. Mas sei que eu vou morrer. Gente, caiu minha unha do pé. Tudo bom? Como você não é aleatório. O do... Eu nasci em cima do negócio. Não vale, gente. Não valeu, gente. Ai, eu também. Quase nasci em cima do negócio. Mas aí... Ai, que olho, gente. Essa fase é... Facinha. Que... Caíram. Deixa eu ver quem passou. Quem passou pra próxima fase. Eu não passei. Eu. E dois inscritos. Gente, agora eu vou tentar ganhar pelo K1. É, mulher. Eu vou despectar. Eu vou ter apoio moral. Vai, filhão. Porque... Tudo bom. Tá, gente. Vamos tentar ganhar e... Só porque essa é fácil de passar e que ódio. Eu tô sentindo que eu vou... Não vou ser jogado até longe. Vamos ver. 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 Não, gente. Eu não tive a sorte. Nem um pouco de sorte. Olha, gente. Sai um punzinho do dinheiro vermelho. Ó, menino. Onde é que foi tacado? Olha lá. Ó, ó. Tá bugada. Tá bugada. Ela é hacker. Ah, não, véi. Ah, caiu. Trouxa. Que isso? Gente, essa fase aí é mó facinha, véi. Como é que o povo ainda caiu aí? Eu vou passar. Gente, eu sou um viciado nesse jogo. Se nós for participar num desse na vida real, nós ganhávamos. Eu só não passo porque, né, lag e o jogo foi injusto comigo. Porque ele me botou lá no negócio. Em cima do bicho. Gente, essa fase aí é mó de boa, véi. Eu espero que o menino caia ali no final pra eu ganhar dele. Pelo amor de Deus. Inscrito, cai. Só pra me ajudar. Cai, menino. Cai, menino. Você é noob, menino. Cai. Ele tá esperando. Ai, que ódio. Imagina. Imagina. Eu não sei se eu ganhei em primeiro. Eu não sei se eu ganhei em primeiro. Você entrou em primeiro. Gente, vamos ver se eu fiquei em primeiro. Graças a Deus, ganhei em primeiro. Olha, gente. Você é curdos. Eu ganhei. Milésimos de segundos. Milésimos de segundos. Ai, gente. Vamos lá pra próxima partida. Vamos lá pra próxima partida. Espero que o K1 agora, né, ganhe. Gente, começou aqui. Agora o mapa é diferenciado. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com medo. Pelo amor de Deus. É, gente. Não é o primeiro mapa que a gente viu. Mudou. E bora ganhar. Já me passaram ali. Esse aqui a gente não tem speed. Já me passaram ali que eu me buguei no negócio. Ai, gente. Me buguei no negócio. Eu lembro que eu não conseguia passar aquilo ali porque, sei lá, parecia ser difícil. Então, né? É nóis. Tudo bom. Ai, 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 ai. Gente, eu tô topando no negócio na gengiva aqui. Aí eu fico direto aqui. Passa aí, arrasa aí. Vai, gente. Eu confio em vocês. Ó, se inscreve. Gente, não. Calma. Deixa eu ver se o Calma passa. Vai, amigo. Pessoa. Me joga. Arrasou. Ó, arrasou. Gente, começou aqui. Tem duas pessoas ali na água. Bora. Bora. Bora ganhar. Bora. Bora arrasar. Bora arrasar. Bora arrasar. Bora, amigo. Em primeiro chegar. Hi, hi, hi. O Jean já nasceu. Nós saímos aqui na ponta. Já vamos arrasar na hora que o negócio vem. Vamos. Aqui. Pulei. Pulei. Maria, 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 Maria. Viu que o Jean já foi. Passado. Passei. Passei, gente. Nossa, gente. É muito fácil. Eu lembro que eu não conseguia passar. Amigo, vai. Você consegue. Me taquei, moleque. Você tem que passar, amigo, antes dos outros. Os outros são feios. Não podem deixar você... Não, mulher. Ai, que estresse. Mulher. Estresse. Eu acho que essa aqui não conta, não. Porque ele não falou quantos players tem que correr. Eu acho que é seis. Que passa. É o seis primeiro. Para, mulher. Pelo amor de Deus. É o seis primeiro, mulher. Ai, mulher. Então, vai, nega. Vai, migo. Migo, o povo ta passando. Caiu, caiu as duas, caiu as duas, caiu as duas, caiu as duas. Você viu, você viu? Eu vi. Sai daqui, João. João do feijão. Vai, migo. Vai, 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 João. O João caiu, outro. Tá assim. Gente, vamos lá para a próxima partida. Quero ver eu chegar na sua final e eu cair no blazer. Espero que não seja triste. Gente, começou aqui. Gente, se eu nascer em cima do negócio de novo. Eu acho que vai ser eu. Ai, mulher. Eu estou com a minha senha em cima do negócio. Ai, ai. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, mulher, eu não acredito não. Já ganhei. Nossa, os dois caíram e eu fiquei lá. Nossa, mulher, eu não acredito. Os dois caíram, migo. Os dois... Ah, não. Ai, que ódio. Por que tinha que ser o que... Ai, gente, tá. Gente, começou aqui. E eu calmo. É a hora da... É o da... Olha, eu estou torcendo muito. É a hora de eu passar. Para a Rosana passar. Vai, calma. Rosana... Ah, saltou. Imagina, eu vou pular longe. Vai segurar na mão de Deus. Se Deus quiser, calma, vai ganhar. Vai, migo. Vai, migo. Vai, migo. Vai, migo. Calma, migo. Calma, migo. Esse Felipe está me dando nojo já. Ele bugou. Menina, quem é que ela ainda caiu lá na frente? É a... É a pandinha. É, naquela caiu. Olha. Olha a busada. Cadê? 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 Mulher, mas ela não consegue passar essas partes. Vai, 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 vai. Vai, sobe aí, migo. Corre, corre. Você consegue, amigo. Ela desistiu, tadinho. Ai, mulher. Mulher, eu pulei essa hora. Mulher, meu, lag. Que eu tenho que pular bem pertinho. Mulher, o neguinho vai ganhar. Tá bom, mulher. Pelo menos em segundo eu fico. A bichinha está tentando cortar caminho ali, não está? Eu estou vendo. Eu não estou percebendo isso. Ele vai, mulher. Nesse corno. Beijo, Felipe. Ele vai, mulher. Nesse corno. Beijo, Felipe. Tá ótimo. Tá bom, mulher. Pelo menos em segundo eu fico. Ai, eu caio. Vai, miguinho. Vai, miguinho. Nossa, mulher, o Deus foi apressado. Mas tem nada, não. A bicha não vai chegar a tempo mesmo, ou não. Ai, ela passa. Que nem o flash. Ganhei em segundo. Passou. Boa, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo aqui para os inscritos, para a Mari, para o Felipe, para a Laura, para o João, para a Lilo, para a Thaynara. Deixa eu ver para quem mais. Para a Débora Mineblocks. Deixa eu ver para a Bibi. Para a Gatinha. Para o João Melo. É, é. Só eles mesmo, meu agente. É, gente. Enfim, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto